Nós temos a Casa da Vacina agora funcionando durante toda a semana, de segunda a segunda, até as 22 horas, aqui no Hospital Peito I. Então, isso foi um projeto idealizado por toda a equipe da Secretaria de Saúde. O prefeito Bruno, ele mesmo, chancelou essa proposta de Samira para que a gente pudesse ter esse espaço em Campina. Então, você tem vários outros espaços de casa de vacinação nos postos de atendimento, nas UBS, no Francisco Pinto, no Terminal de Integração. Mas teremos uma agora de segunda a segunda. Toda a população pode se dirigir ao Peito I, ao Hospital Peito I e aqui, nessa ala, ter essa Casa da Vacinação, onde todas as vacinas estarão disponíveis diariamente para você vacinar na hora que você quiser. Então, depende agora de você fazer a sua parte. E aproveitando, gostaria de fazer um apelo na extensão da campanha da poliomelite. Nós precisamos vacinar as crianças contra polio. Nós precisamos de vez, tá certo? Nós não podemos permitir mais a volta da parálise infantil. Nós temos que ter muita responsabilidade. Hoje, eu sou avô de Maria Cecília. Maria Cecília já está vacinada. E nós precisamos fazer isso com as crianças, de zero a quatro anos. E mesmo quem foi vacinado merece receber o reforço, uma dose de reforço, nas unidades de atendimento, que tem um posto de vacinação e aqui, na Casa da Vacinação. Temos o atendimento estendido até as 19 horas. Eu mesmo já fiscalizei os postos. Nós temos muita procura. E o Francisco Pinto, até as 22 horas. O Francisco Pinto ainda está nessa fase. Nós estamos com uma reforma interna, porque precisava ser feita uma reforma urgente para melhor atender a população lá no Francisco Pinto. Mas nós estamos com o horário estendido lá até as 22 horas.